Que tandinha treme tudo! Chegamos mais uma vez, chegamos mais uma vez. O som que já é comentário no estado do Pará. Que tandinha treme tudo, o som do rock doido. Hum, e só um detalhe, te prepara que tá chegando a nova, que tandinha. O paredão treme tudo, aguarde, aguarde. E a equipe de DJs que vem criando a sua marca no estado do Pará. Chega aí, Mago Afonso Mi, chegamos! Chegamos mais uma vez, Jacarão! Solta o grito aí, gordinho do bagulho doido. E quem tá feliz, coloca a mãozinha pra cima! E mais uma vez a gente chega no quilômetro nove! Joga a mãozinha pra cima! Fala aí, carismático Bruninho Light! Chegamos aqui na área, gordinho do! O som do rock do Nivagino Balneário, que é o M9! E ele? O garoto que vem criando tendências em performance no Pará. Chega mais aí, Rogerinho Performático! Quem tá feliz, coloca a mãozinha pra cima, que eu quero ver! Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz de verdade! E... Chegamos mais uma vez na cidade! Que nos recebe! Que tem o carinho imenso! Pelo som do rock doido! Alô, Bira B8! Alô, Belão! Alô, Bira! Vai começar, garoto! E eu queria que tenha fé em Deus, colocasse a mãozinha pra cima, pra ficar bonito! Só quem tem fé no Papai do Céu, coloca a mãozinha no alto pra mim aí! Só quem tá feliz, coloca a mãozinha em cima! Vamos lá! Nilson! Vai pro chão! Trabalhando sempre em nome de Bujarunete, Restaurante e JR, Piratec, Consultoria em Áudio, Aranha Alto-Falantes, Sítio Pitaia. E os nossos Brothers das Divulgação! Pila B8, Tafa Marketing, Gleilson Domador, Binael da Bicada, Paulo Vitor, o criador do aplicativo Rock Doido! Ela vem conquistando e estremecendo, tudo por onde passa! Vem conquistando e estremecendo, tudo por onde passa! Quitandinha treme tudo! Isso é, Quitandinha! Quitandinha! Cheeeeee! GOOOOOOOL! Esnaga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro! Empate na palminha da mão! Empate! 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 E pra começar, joga a mãozinha pra cima Eu vou do rei, você joga do ron Rei, ele diz rei Assim, rei, rei, rei Pra começar, pra começar Chega, chega, chegou a hora Aqui o Tandinha tá na área, tá pronto, vai cludir Tá pronto, vai cludir Todos os canhões Um, três, dois, três Agora vai Vai, 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 vai Joga, joga Cheguei, chegamos ao melhor Ela chegou Quem tá feliz, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver Quem é do país, tudo dá um grito E quem é do clube do rimo, dá um grito pra mim aí Ó, se tiver torcedor do Flamengo, dá um grito aí que eu quero ver Na verdade, quem tá mandando hoje aqui é a galera do Corinthians Portanto, quem é do Corinthians, dá um grito Alô, Marcos Tá pegando Tá pegando Tá pegando Tá pegando Joga pra cima 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 Coloca a bolsinha no alto que eu quero ver Coloca a bolsinha pra cima Só quem é filho de Deus Coloca a bolsinha pra cima aí pra mim Só quem é filho de Deus Coloca as bolsinhas no alto E agora bate o passava de palmas Para o meu pai do céu Isso Agora a cara Cinco Quatro Três Dois Che Carvalho Explode Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga, 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 joga Deixa essa batida Deixa, deixa essa batida Embora, bota a abração B8 Bora, pra cima Bora, pra cima Bora, pra cima B8 Pra cima Vai É só, é só, é só, é só, é só, é O que que tem? É só, é só, é só, é só, é só, é só Bora, 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 bora Agora vai fugir Deixa, 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 deixa essa pressão Deixa essa pressão Deixa É na pressão É na pressão Cinco, quatro, três, dois, um E aí De praço De praço Volte pra mim Joga no gol Valeu, muito obrigado Mas agora Vire Bora, 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 bora Bora, bota pra cima Bora, bota pra cima Bota, Pernod Bota, Pernod Jair Sander Pernod Aqui tem o direto, tá na cara Tá em Mojo Mojo, Mojo Tá no Brasil Já O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu tenho uma mensagem de alguém Chamando Chamando de mim Olhos sem cheirão de lágrimas Que que? E agora Tô no peito sem saída E por que Te entreguei a minha vida E eu queria que quem soubesse Vendasse essa música Pra ficar bonito Pra ficar bonito, vai Mas eu sei A quem se faz A quem se paga E em breve Eu vivo Eu vou baixar Você jurava E perdão Então O que? Que o que? Que o que, perdão? Você vai voltar Pode chorar? Pode Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Estamos na hora, meu irmão! Por aqui O som do rock doido Quem é? As que tandete Que tandinha treme tudo Que não te procurei E aí, Chori Obrigado você, meu parceiro Você e toda a assessoria Da minha produção Um abraço Um abraço Um abraço com muito carinho Bem grande O Leandro Tá aqui Brássico E te amo Pro jogo Peredo Peredo o show Peço fogo Essa dor Como é que é? Não vou jogar Tá todo mundo Bora, meu irmão! Que legal Cadê a rua? Que não tem Não vou jogar Como é que é? Um coração quebrado Que não vê Que? Que meu amor Que o quê? Que o medo De sofrer Fala, Leandro! Eu tô contigo O aço no risco Eu tô pagando Pra ver Não vou ficar Longe de você Alô, motora Que a função Não vou ficar Longe de você Você que rola na caixinha Te achei E não vou te perder Tô livre Pra amar você Joga a mãozinha Bora, Bruninho 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 Sei que não faz mais sentido Ficar Longe de você Se você não tá comigo Faz meu coração Doer Sei que não faz mais sentido Que tandinha Se você não tá Longe de você Como é que é? Faz meu coração Doer Sei que acontecem as brigas Não somos um casal perfeito Não somos um casal perfeito Mas que tandinha treme em tudo E aceitam seus perfeitos Vamos ser felizes Não ligue para a opinião Não ligue para a opinião Você sabe que tandinha é o som do teu coração Vem com a equipe absente O dia vai convocar Vem com a fuzil Vem com a fuzil Não é isso O Bruninho Que vai tocar Vamos ser felizes Não ligue para a opinião Você sabe que aqui vem Faltar você no meu coração Toda, 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 Toda Ela terminou comigo Para eu me sair Vixe Fudeu, Fudeu, Fudeu Já tava nem O da barra da amiga Que quer eu Fudeu, Fudeu, Fudeu Ela não clora Do que, do que, do que, do que Ela não clora Do que, do que, do que DJ Lohan que tá tocando Porque ele não conhece o Gorgênio É vulgar na dona de casa Vou atrás da flor Quero mais do rato Um, dois, três Que hoje é dia de balada Vou na vontade de abraçar Então É o maluco É vulgar na dona de casa Uma cada flor Quero fazer o rato Bora, Gabigão Sempre brilhando Mais alto Vou na vontade de abraçar Então É da dona de casa Meu coração tá fratinho Então isso quer dizer Que eu posso ter duas namorras Não Pra você foi tchau Pra sua amiga é pão Pra você foi tchau Pra sua amiga é pão Tá chamando abraço Com muito carinho Nossos amigos Andrézinho, Boa e Anderson Seu macheta lá Que brancete Não me liga Será que me não comigo Tá, eu deixei Pentei 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 Tente me ligar Quem vai ter Eu vai ser sua amiga Não me liga Tente me ligar Não me liga Tente me ligar Tente me ligar Quem vai ter Eu vai ser sua amiga Tente me ligar Quem vai ter Eu te gelo Mas eu queria Então fogo no parque Então fogo no parque Bota a fã No patafogo Bota, 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 bota Bota essa mãozinha Bota essa mãozinha Joga quem tá solteiro Na palma da mão Palma da mão Palma Tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, tchá O que pensa que eu sou, e não sou a que pensou Me libera, fala meu parceiro Xelena O Xelena, tem que ir Então, joga, 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 joga Tá na hora de tocar lobby papai, tá na hora Só os cara doidos joga a mão e dali sal Sal, 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 sal Tá na quinta, gente, não! Coloca a mãozinha pra cima, e dali sal! Só os cara doidos joga a mão e dali sal Sal, 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 sal Pegaram o toro, pegaram o toro, pegaram o toro Olha meu amigo Magno Serpente, Romeu Quiludro, 17, 17 Lá vai fogo, pegaram o toro, pegaram o toro Bruxo Leandro Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Atenção mulher Tô com fome, vim do céu, fode, fode, fode Tá gravando o CD ao vivo Então sim, tá gravando Fogo no parquinho, na abração, na abração Uma etapa lá no sofrimento Uma gestão na caça de pedra Só me serviu, pra ver que é É DJ, moleque Foi 10 a 10 e me deixou de boa E aqueles que abandonou, tem nada não Me pula nessa parte O mandatão não vou ter paciência Falou demais na minha alcança Deixou pro trem, agora suspendo Tamo de volta, quero ver se quer Uma etapa lá no sofrimento Fazendo em nada o que é Uma gestão na caça de pedra Só me serviu, pra ver que é pra te notar Só minha coroa e minha coroa E veio o modo foda da putaria Minha guarda de sushimó E lá ainda namorava Mal de tarde, me ligando Olha o meio que é um eletricista E aí, Gabriel E aí, Gabriel E aí, Gabriel Joga, joga, joga Jogar na cara E o pego Ela vai dar uma semana E ela joga Jogar na cara E o pego É o divulgador do higiene E o sotaque brasileiro Jogar na cara Aquele abraço, brother Aquele abraço, brother E o pego E jogar na tua cara Ela quer pular com os caras Porque os caras é milionário Aê piranha, hoje tu vai fudendo jato Aê piranha, hoje tu vai fudendo jato Aê piranha, hoje tu vai fudendo jato Olha o meu parceiro, o Vanderson Silva E o Adonaldi com o futebol O clube daqui Brasília O antigo São Paulo, um abraço Deixa de lença, que a sua providencia é o pacote de cerveja É isso pra vocês? Apeta o sítio, tira a calcinha E fica suave Já prepara a bocetinha pra dudar, galera Já prepara a bocetinha pra dudar, galera Já prepara a bocetinha pra dudar Aqui deu dinheiro pra dudar Desculpa pai, desculpa mãe Eu não vou usar a bojade da centuridade Desculpa pai, desculpa mãe Eu não vou usar a bojade da centuridade Se eu não me enroço em frente, pela carreira vem Confesso que a paz já nem confessa As que tantete na abelha As que tantetes E de quatro me botou Bonildo, Bonilso da Galanta Baixada Tá na que tantinha Obrigado Bora pra cima Eu vou voando alto Tipo na minha luta e trabalhando Tô voando alto Tipo na minha luta e trabalhando Tô voando alto Eu fiz um pé lá no meu quintal Toma que tantinha, ela é boa do que a lá Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a trama da verdinha É a minha mãe já perutou O meu pai já perutou A minha voz já perutou Isso é esse meu amor? Minha mãe já perutou O meu pai já perutou Isso é Que tantinha Porra! Eu sou boa louça Mas também tô dedicada em casa Não falta nada Trabalho pra estudar Eu amo de pipa ruada Olha o motor Acabou Sua piloto de buca Quem manda asfaldo Meu irmão Vem, vem, vem Não me perguba Vou tacar fogo Mais um só Pra não ficar mal Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a trama da verdinha Minha alça Já, 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 já No meu quintal Tô vendendo a trama da verdinha Minha mãe já perutou Eu sou minha mãe Eu sou minha amor Você pensa o que eu já dei Te falei, não acredito Tem que me ser miséria Do quilômetro Zé Tire E o que? Deixa eu Eu emparei Pra não ficar Eu não me mando na nuvem Dá não me manda Eu não me mando na nuvem Eu não me mando na nuvem Eu sou preso na sua vida Eu sou de verdade Eu não me mando na nuvem É pra você Ai, 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 ai O lead O lead Desde que te vir O lead compensa Com sentimentos Fundo O homem é bom. E a galera tá baixada, DJ, já vejo o hi-fi. Siga. Só saborar o dois, não. Bora, pererá. Pererá. Eu não disse. Puxa e lanas, canta, radinho na cintura. Bonesi pra trás. Soca, 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 soca. Só que a sanda. Soca, taro puta. Puxa e lanas, canta, radinho na cintura. Bonesi pra trás. E vem castando a puta. Soca, 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 taro puta. Soca, 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 soca. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo. É tudo, é tudo, é tudo. Tô na madeira. Tô na madeira. Para de soca, te trair. Meu coração não se pertenece mais Quem sabe cantar? O quê? Vai, fora de dizer que está aí Meu coração não se pertenece mais Sou de um meu Olha meu parceiro Loro Sou de um meu A Bonique e o Marquinho do KM9 Os chefes do Raim, vai Naquele dia eu não estava com o notebook que dava conta não, viu Nós tem o Bonapara, Bonapara É do Afonso, me chamou Por isso que é bagulho doido Vai pra lá fiel, vem agora Vai pra lá fiel, vem pra cá Já tem que ficar solteiro, acender esse bar e fac Vai pra lá fiel, vem pra cá Já tá aqui na minha hora, hein galera Eu deixo com nós, vai, vai Vai pra lá fiel, vem pra cá Vai pra lá fiel, vem pra cá Já acabei de ficar solteiro, aqui desse bar e fac Atenção Ronald, Renato, dá o Chega, é com o Tuto Você é rio de mim, tem que ser agora Vem, 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 vem Já te disse Lá tem impressão, aqui tem o doido Vem, 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 vem Aqui temos três, somos parceiros Aqui ninguém pensa em si mesmo não, viu Aqui é trio É mago, carismático e o doido Um, dois, três, vem! E quem? Vamos aqui, a palavra! Chamou pro Jesus e falou que é luta, ou das cria já era. E vai sentar, vai sentar, vai sentar pra algo que vai sair. Hoje tu vai tentar, e tu sai, hoje tu vai tentar. Era o monstro de Calagás, 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 atende um beck e me chama, e leva pra cama. Que tandinha! Vem, amor! Fale, meu querido parceiro, vem, não tá me brasil, te ouve da energia! Fala, beguê! Sempre que eu sou o quê? Sempre que eu quero, não tá disponível. fazer uma brinda pra dormir, não é que me pedir, então tá me cando. Mistura que eu quero, não é que me pedir, não é que me derrida, e 당연ha hoje você vai comprar. O rock é doido, Gabriel Tem que ter E a noite toda Pra não passar partido Só na intenção Sabe por que, Gabriel? Bebancar, bebida Sabe por que, meu brother? Vou falar minha confissão Aqui 1, 2, 3 Gosta de bolas, tu favor Tá pagando um balde pra menina que dança funk Já já ela vai dançar, viu? Pode esperar Que eu te deixe a voz Obrigado, meu querido Parcírio Renanzinho Do Dona, Rony, Bebê DJ, Tito Mixer Eu sei quem é do corre Obrigado, viu? DJ, Tito Mixer Ela quer correr perigo Na tritada ou se envolvido Conhecida no serrão Como Maria Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me sentir choca Do jeito que eu me amarro De quase que eu jogo Se quiser a sol na troma Agora Vem, bora comigo Vem, quem quiser Vem, que eu já chamo Do nada o Gabriel Vai na quitandinha aí Do nada pareço no rock doido Do nada pareço no rock doido Porque eu não quero A caixa errada vai Mas não quero isso aí não Quando eu casei Eu achei Que eu ia ser feliz Quando eu casei Eu achei Que eu ia ser feliz Mas no final Olha a merda que eu fiz Mas no final Olha a merda que eu fiz 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 Minha mulher só prestava duas coisas E eu vou falar Fica na sede Encher o saco E fazer falta Encher o saco E fazer falta Encher o saco Quem já fez o raiva Vai O bruxo O abenço A Valério O xingão 390 Toda a galera do Guarumão Tá aqui Quem já fez o Guarumão Engordei Gastei Cê é louco, fruta Cê é louco? Cê é louco? Cê é louco eu não sei, Gabriel Quem tem amigo corno Dá dele pra abraçar Joga, 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 joga Joga, aproveita e joga, porra O xifre desse tamanho nem passa no portão Dia 18 de julho Tá confirmado aqui do dia Na tradicional festa Do Roberto na Vila Santa Maria Diz qual o suco que vai dar lá Que tandinha O corpo do xifreu O banca de ela que comi ela sou eu O corpo do xifreu O que banca ela Mas de como ela sou eu Tu foi com o xifreu A mão de quem é o Brasil Tu foi com o xifreu Deixa eu só falar o seguinte Se eu não me engano A festa de tradição esse ano Já passaram pra mim Que é a festa de tradição da Vila do Travo Que no passado foi Que tandinha live E J.C. O Bregador Sabe o que tem esse ano, Gabriel? Que tandinha treme tudo E o detalhe é nova Com seu novo paredão E sabe quem mais? A Rote vai Lê, Lê, Lê Corre, morenita sola Cada uno em seu lugar Vai ser um, não, não Corre, morenita sola Cada uno em seu lugar Esplode o bagulho É desse que eu quero ver Bora J.C. Bora J.C. Bora J.C. Bora J.C. Bora J.C 1, 2, 3 Mourinita ta chapada J.C. meu divulgador do kilometer Sai-me, sai-me, latica Sai-me, sai-me, latica Ela não satisfeita, ela chama sua amiga Ela não satisfeita, ela chama sua amiga Te prepara, meu amigo, pra sarrada bandida Te prepara, meu amigo, pra sarrada de bandida Vai todo mundo desse dia pra lá, não é, meu irmão? Sai-me, sai-me, latica Só lembrando, minha gente Que sábado de Aleluia também tenha hot vibe Pra fazer a festa lá no futebol clube ABC DJ Melri Porto da Neia E nesse dia nós estaremos tocando A festa de aniversário do DJ Neyus DJ Neyus Fujar no meio Pra cada um é seu lugar Abelho Neto Explode o bagulho O café Ney Ney Vai, 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 vai Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor Agora Você quis ir embora Agora embora minha moral Você quis ir embora Agora embora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex- 3, 2, 1 Se tu fosse mil grau Não era ex- Era sugal Se tu fosse mil grau Não era ex- Era sugal Olha meu parceiro Anderson Silva Lá do Náutico Futebol clube Fala das coro Fale das novas E agora Vou falar das coro Joga a mãozinha pra cima Dá-me na palma Tchau, tchau Isso é E eu Você sentiu Eu sofri, senti essa dor Mas não vou chorar Lutei por nós dois Não vou desistir Sabe por quê? Tiago Dudó Eu sou da Baixada Vai Tem dinheiro lindro Que tandinha Que tandinha Vai Tremendo E tudo Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz 3, 2 Solta o sol E doida E doida E doida Pode me fazer o Magno O Zé Pintes O Romeu E a galera do clube Do Zé E doida Só tem que ter o E Vai 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 E essa aí é do Afonso Bix A música é boa Vem da saia Vamo lá Daqui a pouquinho tá todo mundo com China, Carreta, Maxor E a gente vai pular, serrar, meu irmão Vem, 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 vem Vamo lá, Bixão Eu já falei que a música é dele Vamo lá, Bixão Mas a música tem que tirar o chapéu nervoso De saber que foi ele que produziu Um, dois, três, quatro É pra identidade Vamo lá, Chico Quitandinha, quitandinha, quitandinha Quitandinha É muita quitandinha na tua cabeça Alô, motora, capuzinho Alô, P8, bora pra cima Aniversário da carina no par Do Cebola, Cacarretinha, Maxor Dia 28 vai ser festa Estão viu o estômago total Vamo lá Sábado de Aleluia Tem inauguração Do Mar do Rony Primeira carreira da 125 Brasil Detonando com a Super Vênus Na organização do Rony vai ser sucesso Abraçou Pode ir Vem que me se misera Um abraço Na batida Na batida Na batida Que vai começar Bagulho doido Vai começar Vai começar Vai começar Vai, vai, vai Deixa na batida Deixa, deixa na batida Só quem é do Pai Santo Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão A galera do Papão Bate na palma da mão Na palma da mão Se tiver alguém do clube do Remo Dá um grito aí Galera do Leão Joga a mãozinha E bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma Bate na palma Será que tem torcedor do Flamengo aí tem? Quem é torcedor do Flamengo Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão A galera do Mengão Bate e bate na palma da mão Será que tem torcedor do Corinthians aí hoje tem? Tem, tem Se tiver torcedor do Corinthians Dá um grito pra mim aí vai Agora se tiver mulher solteira Pra subir no palco daqui do Júnior Eu gostaria que viesse aqui Se tiver mulher solteira Valendo balde de cerveja né Então Joga a mãozinha pra cima Por quê? Tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tudo show ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pensava E as que pensava hoje em dia ta revero Quero, 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 quero Deixa na batida Deixa, deixa na batida Joga pra cima Joga pra cima Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Os amiguinhos que votam de PT Se não tiver de golpe ela nem olha pra você Eu sou de peça De medo, comendo várias cheques E ela na reta demais Não me queria e agora Quer dançar no funk Porque eu tô de pistola Piscar a xereca quando o zangão passar de melota E deixa, deixa na batida que o Rogerinho Tá aqui comigo pra tocar também É da pressão que a gente gosta Pressão, pressão, pressão Rogerinho, Rogerinho, Rogerinho Cadê as mulheres? Vem ou não vem, Rogerinho? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Sabe essas mulheres, não tem coragem? Tem ou não tem, hein? O solo já tá aí E a gente, claro, espera Se tiver mulher de coragem Pra subir aqui Pra subir aqui na Quitanjinha Porque eu sei que essa doida tem Cara de brava que me leva Maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabundo Ela é empolgada E as vezes ela escuta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Você Só você que voltou Só você que voltou Daquele jeito Voltei pra as putas Voltei pra as putas A cara senta, cai, solta e ajuda Voltei pra as putas Voltei pra as putas E para um pouco E para um pouco Fica uma vez Cheio Fica de novo Fica uma vez Fica de novo E você fica cansada Você desce E para um pouco E quica Fica uma vez Fica de novo Fica uma vez Fica de novo Vai descendo Aquecendo Rebolando gostoso Porque O PR Vai Bola geleia Teu fogo Fica uma vez Fica de novo Fica de novo E tá Fica de novo Vai sentando devagar Rebolando gostoso Ela terminou comigo Faz um mês Saí Perfeu Fudeu Fudeu Já tava nem outra Bala das amiga Que quer Fica de novo Fica de novo Fudeu Ela quer Não quer Elas vão provar Foi do gosto Que tu perdeu Elas vão provar Foi do gosto Que tu perdeu Elas vão provar Foi do gosto Que tu perdeu Elas vão provar Vai provar Vai provar Vai provar Vai provar Da batida Da batida Foque Foi do gosto Que tu perdeu Foque Rogério É pulgar Na dona de casa Vou atrás Das frutas Quero Faço rata E hoje Felipe Luz Playboy Bate na palma da mão Bate na palma da mão E bate E bate Na palminha